Hoje nós vamos estar mostrando para vocês um esquema de ligação de um exaustor em tensão de 127 volts usando aqui uma chave reversora. Percebe que aqui na nossa chave reversora nós temos o capacitor e acima do capacitor nós temos esse botão aqui, onde de um lado esse botão liga o nosso exaustor para a função ventilador, do outro lado para a função exaustor e no meio nós desligamos o nosso exaustor. Então como vocês podem ver, essa chave reversora vem com o capacitor, com o botão que a gente mostrou aí para vocês e três fios de ligação, sendo um fio branco e dois fios pretos. E aqui no nosso exaustor ele vem com três fios de ligação também, sendo dois fios pretos e um fio branco. Já na parte superior nós temos a rede elétrica, então nós temos aqui a fase e o neutro em tensão de 127 volts, tensão essa usada para a ligação do exaustor. Então para essa ligação nós vamos pegar o neutro da rede e vamos ligar direto ao fio branco do exaustor. Seguindo esse mesmo esquema de ligação que vem acompanhando o nosso exaustor quando nós compramos ele, agora nós temos que pegar a fase da nossa rede e ligar direto ao fio branco aqui da chave reversora. Feito isso agora, nós pegamos os dois fios pretos da mesma chave reversora e levamos até o exaustor, aonde nós ligamos aos dois fios pretos do exaustor. Esses dois fios pretos, eles são ligados ao capacitor e ao botão aqui da nossa chave reversora. Um desses fios, ele vai fazer a função de ventilador e o outro de exaustor, dependendo da posição do botão aí da chave reversora. É mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Lembrando que nós temos vídeos no canal onde nós mostramos essa ligação na prática. Eu espero ter ajudado vocês. Curta, compartilhe, deixe seu like. Se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito. Tchau. 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 Tchau.